Rio Preto retoma o seu tradicional festival de teatro de humor em 2022. Depois de um ano sem ser realizado por conta da pandemia, o evento retorna ao calendário do município. Para saber como vai ser a programação deste ano, eu converso com o curador do festival, Jorge Vermelho. Jorge, tradicionalmente o Festival Janeiro Brasileiro da Comédia, como o nome diz, é realizado no primeiro mês do ano. Mas a variante Ômicron pediu que a gente adiasse o evento. Para qual data, para qual período ficou estabelecido a realização do festival este ano? Ele ficou então para 19 a 27 de março. E como você disse, realmente ele tradicionalmente é realizado no mês de janeiro. Porque foi um festival que foi criado para comemorar o aniversário do Teatro Municipal, Humberto Zinibal de Neto. E neste ano nós tivemos então o avanço desta variante da Covid. E numa decisão da gestão pública em proteger as pessoas e priorizar a saúde da população, nós transferimos agora para o mês de março. Então a gente já tem até brincado, porque não é piada, que este ano é diferente. Janeiro, ele acontece em março. Foi adiado, mas vai ser realizado num período importante, de datas emblemáticas. Quais são essas datas? Calhou, né, dele começar no dia 19 de março, que é o aniversário da cidade. Então é um grande presente para Rio Preto. E o último dia do festival também coincide com o dia nacional do circo. Então ele começa numa data muito importante e também termina numa data muito significativa. Jorge, e este ano como está a programação? Quantos espetáculos nós teremos? E aí esse conteúdo contempla todas as idades? Sim. E uma coisa muito interessante que tem no janeiro brasileiro da comédia deste ano é que realmente ele traz uma representação do país. Nós temos espetáculos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e também do Tocantins. E isso mostra realmente a diversidade. E as obras, elas contemplam todas as idades. A maioria delas acontece para toda a família. E dois ou três espetáculos é que tem um outro limite de público. Falando de ingressos, continuam gratuitos? Como que a população pode retirá-los? Totalmente gratuito a população. Os espetáculos e também as ações formativas do festival. Os ingressos vão poder ser retirados uma hora antes da apresentação, em cada local que vai acontecer. Porque ele está distribuído em vários pontos da cidade. Jorge, como você mesmo colocou, o festival criado para homenagear o teatro Humberto Sinibal de Neto, que nesse momento passa por reforma. Então a casa do festival esse ano vai ser o Paulo Moura. Mas a gente tem a amostra descentralizada, né? Por quais outros palcos o JBC estará esse ano? Exato. Teatro Municipal Paulo Moura é o palco principal do festival, mas ele também acontece em outros oito espaços da cidade. Acontece no Teatro Municipal Nelson Castro, ali na Vila Itália, também no Centro Cultural Vasco, no Centro Social Estoril, no Distrito de Talhado, também no Distrito de Chimite, no Céu das Artes, que fica lá no bairro Nova Esperança, e também na Eco Santo Antônio, que é a Escola de Competências Rollemberg, que fica ali no bairro Santo Antônio. Jorge, para finalizar, a gente ainda segue em pandemia, quais serão os protocolos sanitários adotados durante o evento? Respeitaremos todos esses protocolos que foram definidos. Então, o uso de máscara é obrigatório. Nós vamos também disponibilizar álcool em gel na portaria de todos os espaços. Nós vamos solicitar a comprovação de vacinação, a carteirinha de vacinação, e vamos utilizar 70% da lotação máxima dos espaços. Obedecendo a esses protocolos, nós acreditamos que podemos fazer uma retomada do setor cultural com segurança, porque foi um setor que sofreu demais com a pandemia, realmente ele foi o primeiro a parar e está sendo o último a voltar, e precisamos fazer o reaquecimento dessa economia criativa. Então, por isso, nós estamos voltando, mas não vamos baixar a guarda, vamos usar todos esses protocolos sanitários para continuar garantindo a segurança de todo mundo, artistas e público. Muito obrigada pelas informações, Jorge. Reforçando, então, gente, Festival Janeiro Brasileiro da Comédia, que esse ano acontece em março, realizado aí de 19 a 27 de março, com programação completamente gratuita. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. VOTE. Fui. 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 Fui.